Aqui começando esse vídeo da região de feijóis É isso aí pessoal, deixando um arquivo do YouTube para as futuras gerações Que talvez não vão conseguir ver como era antes Há dez anos atrás, se passássemos por aqui Veríamos que nada disso existia Só casas, alguns prédios Hoje é comércio, prédios Até hotel tem aqui Hotel Euro Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui já no Cambuíra, rua Padre Vieira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui é a rua General Osório. Tchau. Tchau. Aqui é o Giovannetti. Tchau. 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 Olha ali, olha aqui, olha! Eu sei que deve ser fundador, não consigo ler a placa, não é possível chegar mais perto. Eu sei que está lá, doutor, mas eu não consigo ler o nome. Não consigo ler o nome e não tem como chegar à próxima. Não consigo ler o nome e não consigo ler o nome e não consigo ler o nome. Pessoal, vou encerrando o vídeo. Espero que gostem. Fica mais um aí para vocês. Deu ok. Se gostar, assine o canal. Tchau. Obrigado a todos que estão assistindo o canal. Tchau. Uma hora eu quebro, vou quebrar o pé desses buracos, dessas calçadas. Tchau. 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 Tchau.